O Ministério de Relações Exteriores da Armênia manifestou nesta sexta-feira a disposição de negociar uma trégua com o Azerbaijão no enclave de Nagorno-Karabakh a partir da mediação dos países que formam o Grupo de Minsk da Organização para Segurança e Cooperação na Europa. Estados Unidos, Rússia e França são presidentes conjuntos do Grupo de Minsk e no dia anterior emitiram uma declaração conjunta cobrando o fim imediato das ações militares da região, que fica dentro do território do Azerbaijão, mas a maioria de sua população é de origem armênia. Embora haja disposição para um cessar-fogo, com base nos acordos firmados entre 1994 e 1995, o Ministério de Relações Exteriores da Armênia afirma que continuará repelindo de maneira decidida as agressões do Azerbaijão. O presidente Azerbaijano Ilhan Aliyev informou recentemente que as operações militares seguirão na região enquanto as tropas armênias não deixarem as posições que ocupam no país há 26 anos e que isso é essencial para uma trégua no conflito de Nagorno-Karabakh.